O sol nascer será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo o seu carinho na memória E todo o calor que recebi Quando estiver longe, se perder o sono Vou pensar que ouço uma voz me chamando, gritando por mim Já anoiteceu e vou embora Triste, mas eu tenho que partir Levo o seu carinho na lembrança Emoção maior que eu vivi Quando estiver longe, se perder o sono Vou pensar que ouço uma voz me chamando, gritando por mim Meu coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz Meu coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora esquecer tudo Se tu não estás Se tu não estás A.C.E.A. 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 Te Triste, mas eu tenho aqui A.C.E.A. A.C.E.A. Obrigado.